Moleque ruim, caralho, fala pra ela seu zap Foram três dias pra ficar na rave, louca de doce, louca de balinha Coitado, oi do meu ex, achando que me droguei sozinha Foram três dias pra ficar na rave, louca de doce, louca de balinha Coitado, oi do meu ex, achando que me droguei sozinha Balançando, balançando a garrafinha Balançando, balançando a garrafinha Bateu uma onda, ela tá embrasada Troca de balinha, chacoalha a garrafa Quando tá na brisa, acaba tua marra Coitado, oi do meu ex, achando que me droguei sozinha Balançando, balançando a garrafinha Balançando, balançando a garrafinha Balançando, balançando, balançando a garrafinha Balançando, balançando a garrafinha Chacoalha a garrafa Quando tá na brisa, acaba tua marra Balançando, balançando a garrafinha Tudo que balança, 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 balança na gala Caduca, 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 minha chacoalha, a garrafa Tudo quanto, quanto tá na mesa, acaba tua marra Moleque ruim, caralho Fala pra ela, Sansão Tudo que balança, balança Fala pra ela, Sansão Tudo que balança, balança Fala pra ela, Sansão